Nós estamos falando aqui do Aras Crefta porque o evento já foi um sucesso no final de semana anterior e este final de semana promete quinta, sexta e sábado uma programação especial para você. Na oportunidade nós conversamos com a Alana Crefta, que é uma das organizadoras do evento, e ela falou mais a respeito da programação. Nós estamos aqui esperando toda a população, espero que todos venham aqui prestigiar esse evento conosco, já é o sexto ano de prova, e este final de semana começaremos a programação na quinta-feira, às 18h, com a maravilhosa Bruna Luiz aqui fazendo uma música ao vivo para nós, e juntamente com uma prova da vaquinha, que é uma prova onde os competidores laçam uma vaquinha de plástico. E no sábado nós teremos o início também às 17h, teremos almoço ao meio-dia também, e estrutura de bar completo para atender toda a população. E à noite nós teremos o início da prova aberta do Team Hope, e depois teremos o nosso querido Ian Coutinho, juntamente com o DJ Luiz MT aqui, dando um show ao vivo para nós. Na sexta-feira, para quem quiser vir à tarde, a entrada é gratuita. Exatamente, para quem quiser vir de tarde, assistir aqui à prova, nós não estaremos cobrando a portaria, porém, quem quiser ficar para o show, nós estaremos com o ingresso promocional, a R$ 20,00 apenas, muito barato, e pode vir aqui assistir, que para de tarde não tem nenhum custo. Com o local certo e certeza, um local de família para as pessoas virem e aproveitarem. Com toda certeza. É o que eu friso sempre, que o Aras Crefta, ele é para a população jurnense, para todo mundo, não tem um público-alvo a ser atingido. Ele está aqui para atender a população, independente de classe social, econômica e tudo mais, nós estamos aqui para atender todo mundo. Lana, agora para quem quiser adquirir os ingressos, corra, e tem os pontos de venda? Nós estamos vendendo na Niveonet, e nós teremos também ingresso antecipado, ingresso antecipado na Niveonet, e aqui no Aras nós estaremos vendendo na hora também, para quem não se antecipou. Então, reforça aí a programação. Quinta, sexta e sábado. No domingo nós não teremos nada esse ano, por conta que muitos competidores precisam retornar para casa. Então, esse ano nós decidimos não colocar nada no domingo. E aí, no sábado, teremos o show com o Kleber e Gustavo, e a prova de Team Hope começará às 9 horas da manhã. Nós teremos almoço, bar completo e toda a estrutura para vocês. Então, vocês viram aí, já reservem o horário na sua agenda, na quinta, sexta e sábado. Sábado com o almoço. E também temos shows aí, show nacional, para você curtir, aproveitar o momento aí. E com certeza, você que gosta de passar o momento com sua família, venha para cá durante o dia. Só lembrando, na quinta-feira, a entrada é de um quilo de alimento não perecível, na sexta-feira já tem o valor. Porém, se você vier assistir a prova aqui durante o dia, você não pagará a entrada, você vai poder aproveitar. Traga seus filhos, tem toda a estrutura aqui de bar. E também, no sábado, uma programação especial com o almoço daí. Reserve já, agende já, compre o seu ingresso e venha participar deste evento maravilhoso que é aqui no Aras Crefta.